Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado por o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e mini dólar para o nosso CAD Shake Trades, nosso CAD www.shaketradesoficial.com.br É só entrar aí no site e se não conseguir entrar na EAD, é só entrar lá no Instagram, tem um atendimento lá no link na Bill, chamar a Gabi que você consegue conversar e entrar. Ou entrar no nosso grupo, os links aqui estão na descrição do vídeo, ali você tem acesso ao nosso canal de materiais, um canal completo com tudo que você tem para estudar e tudo que você precisa para entender um pouco mais do mercado. tem bastante material gratuito, inclusive na descrição do vídeo aqui, tem os materiais, as playlists para você estudar, só para inscritos no canal, então só se você é inscrito no canal você consegue ver essas playlists, então inscreva-se no canal para estar acompanhando e vendo essas playlists aí. aí eu vou fazer aqui, ver como que foi o mercado hoje aqui com vocês, hoje a gente teve uma venda aqui, bem legal, a gente fez uma venda aqui, cravou o alvo né, fez uma parcial aqui, cravou o alvo aí, tá, e depois a gente fez uma compra aqui ó, uma compra aqui, parcial aqui, ele voltou e tirou a gente, né, ele fez a parcial, voltou, tirou a gente no stop, aí depois no rompimento teve mais uma entrada de alvos aqui, aqui ele ia trabalhar um pouco, tá, continuou a alta, deu um alvinho aqui no ponto de correção, que a gente marcou, voltou e depois voltou novamente para o 170, né, que a gente marcou esse ponto aqui de alvo novamente, desse ponto a esse ponto, ou desse ponto a esse ponto, se você quisesse fazer só dentro do range de consolidação. Depois o preço seguiu a tendência de alta aqui, ele tá buscando o que? O que a gente tem para amanhã? Para amanhã aqui é o seguinte pessoal, a gente tem um preço aqui que pode trabalhar nessa região aqui, aqui, tá, trabalhar nessa região aqui, aí ficar aqui um pouquinho, né, nessa região aqui, demorar um pouco, e pode vir buscar essa região aqui, ou ele trabalha nessa região aqui, vindo testar esse ponto, já vindo direto, buscar esse ponto aqui, trabalha um pouquinho aqui nessa região aqui, tá, e volta, buscar esse ponto aqui, se ele ultrapassar este ponto aqui, ó, se ele ultrapassar este ponto aqui, a gente segue a tendência de alta, que ele segura mais um pouco, com alvos acima aqui, tá, caso contrário, ele vai ficar aqui acumulando mais um pouco para tentar rompimento. Passou desse ponto aqui, a gente tem um ponto de correção, ou o primeiro ponto de alvo aqui, desse ponto aqui, depois a gente vai buscar a região aqui, de acordo com o que o preço mostrar para a gente aqui. A gente precisa decidir a partir desse ponto a tendência, então a partir desse ponto aqui, essa linha aqui, a gente tem para cima a tendência de alta, tá, se ele confirmar aqui rompimento, a gente segue tendência de alta, se ele voltar aqui, ele fica consolidado, podendo romper essa linha aqui, e tentar buscar uma tendência de baixa, tá, então a gente está esperando ele vencer essa consolidação macro aqui para definir melhor o mercado, tá, pessoal? Muitas pessoas sempre com os mesmos erros, né, muitas pessoas errando as mesmas coisas, querendo muita coisa do mercado, num mercado que é um pouco difícil, muito técnico, mas legal para quem já aprendeu, já sabe usar a favor essa leitura e essa observação de mercado. Para estratégias aí, se você esperar um pouco, aguardar um pouco, olhar um pouco o mercado, mercado, esperar, jogar esse zoom negativo, dar uma olhadinha no mercado, você vai conseguir fazer um trade legal, tá, basta observar um pouco mais, acreditar quando ele dá o sinal para você, e você vai fazer o seu trade legal. Aqui, por exemplo, a gente teve trade estratégia, né, só que a gente tem que observar a tendência principal aqui, né, a tendência que o preço está, sempre observando a tendência do momento, né, por isso a gente observa esses topos e fundos aí, para a gente estar seguindo na direção aí do preço, tá, seguindo na direçãozinha que o preço está indo aí, até ele romper e reverter. Então, é, sempre, antes de operar, tente ter um pouco mais de paciência. Se você não entende, tome cuidado e assuma os seus stops, defina o stop ou financeiro, ou tenta estudar um pouquinho para entender o que é o stop técnico, tá, tem bastante vídeo aí para a gente, que a gente passe para vocês, ou no EAD todos os dias, a gente está focado muito nisso. Muita gente entra no EAD todos os dias e as pessoas vão se desenvolvendo, um mês, dois, tal, daqui a pouco já, quatro, cinco meses já estão operando legal, já estão corrigindo os defeitos, não pode ir com muita sede ao pote, né, já fiz até um vídeo sobre isso, que no Rotina do Trader, então, vai com calma aí, que você tem que dar o tempo para você se maturar no mercado, para você aprender, acostumar e para você executar legal as estratégias e tudo mais que você está assistindo aí. Por isso que a gente faz todos os dias esses vídeos, você vai perceber que tem hora que o mercado está bem fácil, aparentemente, e tem hora que o mercado está bem demorado, difícil, e se você estiver um pouco ansioso, você vai transferir a sua falta de conhecimento, mais ansiedade, numa situação que vai ficar um pouco difícil para vocês. Principalmente, se você não pode perder dinheiro, tá, pessoal? Tem gente que não pode perder dinheiro, está vindo para o mercado, tomando decisão precipitada, tem gente que está tomando decisão de sair de emprego, precipitado, indo para o mercado, vendendo carro, vendendo moto. Pessoal, day trade é um dinheiro que você não pode se comprometer com ele. Ele não é um investimento, é uma especulação, é uma especulação de alto risco. Então, você só vem se você tiver certeza do que você está fazendo. Então, você tem que vir preparado. Se você vir de qualquer jeito, você vai perder. Você vai perder, você vai sofrer. E depois você perder tudo, aí você vai cair em consciência. Então, tenta cair em consciência antes, por isso que a gente faz esses vídeos. Para a hora que você cair em consciência, você vem para esse mercado, vem de uma forma mais preparada, mais pronta para fazer o dinheiro. Tenta cair na consciência antes. Talvez pela palavra nossa aqui, talvez você toma o primeiro soco ali, dá uma segurada. Não é brincadeira. Isso aqui pode te acabar com a tua vida. Então, toma muito cuidado que você vai fazer. A gente já tem experiência, a gente passa o lance da experiência. Nossa, o que vocês deveriam fazer? Sei que tem muita gente que quer pular essas etapas. Não pode pular etapas, não pode se arriscar demais. Arrisca um pouquinho do seu dinheiro todos os dias, não arrisca todo. Se você tem só um pouquinho aí, que você tem que cuidar mais ainda. Se você não quer ouvir, você vai às vezes sofrer as consequências do mau uso dessa ferramenta maravilhosa. Do trade, de tudo mais, que é maravilhoso. Então, assim, você tem que primeiro aprender, primeiro entender, depois ir para o mercado. Vai ter dias difíceis e nesses dias difíceis você tem que ficar de fora. Para nos dias bons você colher os frutos melhores do mercado. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Dólar aqui, pessoal. O mercado foi bem interessante aqui. A gente pegou a compra aqui. Pegou a compra aqui. Eu fiz um tradezinho para mostrar para vocês ali. Foi uma compra daqui até aqui. Já fiz quase a método da continha. E por ter feito já também o finalizado 5 mil lá, eu já zerei só na continha. Já fiz só isso aqui. Não precisei nem pegar nada. Lógico que a gente pega os trades legais, espera o rompimento. Até aqui ele poderia surpreender. Mas depois que ele rompe, você aceita, faz um parcial, aceita que o preço andar. Você acaba pegando tudo. Muita gente que está com a gente no EAD conseguiu pegar bastante coisa aqui. Livrar o loss aí que teve para trás. Então, foi bem legal esse trade aqui de compra. Então, a gente pegou essa compra aqui. Fez um trade aqui, um parcial aqui. O segurou. E ele continuou. A gente foi indo com ele. Ele bateu o alvo ali do segundo alvo de bad boy. Lateralizou. E o que ele pode fazer amanhã? Amanhã é a seguinte situação. Mesma coisa aqui. Ele pode vir testar a linha de tendência. Testa esse ponto novamente. Trabalha nessa região. Trabalha nessa região. Pode voltar aqui e vir buscar a alva aqui em cima. Pode voltar e buscar a alva aí em cima. Ou ele vem direto aqui também. Vem direto aqui também. Trabalha aqui nessa região. Aí, fica um tempão aqui. Quando vai, vai de uma vez lá. E podendo trabalhar até um pouco mais acima aqui. E continuar uma alta aqui. A partir desse ponto aqui para cima. Ele pode ainda continuar com uma alta aqui. Testar aqui essa região. E buscar acima novamente aqui. Onde ele já quase chegou dias atrás. Ah, e se ele romper esse ponto? Se ele voltar aqui e romper esse ponto aqui. A gente volta novamente para aquele range de baixo ali. E fica segurando com ele aqui. Se ele romper esse fundo. A gente ainda vem. Seguir a tendência e buscar esses pontos de correção para baixo. Que essa zona de proteção que a gente tem aqui. Ah, vamos ver amanhã. Porque amanhã tem notícias aí, né? Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar. Se ele vai estar mais agitado. E vai dar para a gente aproveitar alguma coisa. Ou se a gente vai pegar um pedacinho dele dentro de consolidações aqui. Ou dentro de testes aqui. Para seguir a tendência aqui do bad boy. E continuar com ele para cima. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos para cima. Vamos estudar. Lembra, pessoal. Isso aqui é sério. É dinheiro. Vamos mexer de jeito certo. Não tem empolgação. Não tem muito sonho, não. Então, você tem que ir com o pé no chão. Entender, estudar. Isso aqui é transformador quando você aprende. Mas enquanto você não aprender. Isso aqui pode se tornar um pesadelo, tá? Para quem pode perder dinheiro. Tranquilo. Para quem não pode perder. Pensa muito antes de fazer besteira aqui. Tamo junto. Abraço. Conte com a gente. As inscrições do online aí. No Instagram, no grupo lá. Entra lá. Entra lá no link na bio. Tem tudo lá. Já abrimos a inscrição hoje. Sucesso. O treinamento vai estar top. Eu já vou fazer umas mudanças nesse treinamento. Vou deixar esse treinamento mais top ainda. Tá bom? Tamo junto. Porque a galera que está entrando é muito top. A galera que está entrando é top. Então, a gente dá um... A gente até empolga aí de fazer um negócio muito melhor aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.